Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Nossa excelência terá até 10 minutos. Boa noite, presidente. Toda a mesa, nobres pares, toda a população que nos prestigia na galeria e você que nos acompanha pela TV Câmara, a TV do Povo e também pela internet. Eu quero agradecer aqui e deixar também os parabéns pela bela homenagem do nosso colega, o vereador Castilho, ao doutor Raui, a toda a polícia civil aqui da nossa região, representando o nome do doutor Raui. Bela homenagem. Deus abençoe o senhor. Merecido. Quero aqui também colocar o agradecimento, a aprovação da minha indicação 903, que nessa indicação estou pedindo aí o empenho para o nosso prefeito José Ricardo Raimundo e também o secretário de Cultura, Renato Gonzalez, solicitando aí o empenho para a realização de concurso de bandas marciais e fanfarras em Tupã. O vereador, ele é o consultor aí do prefeito e também o vereador é o consultor da população. A população vem até ele e traz ideias. E recebemos aí uma ideia brilhante dessa reativação do concurso de bandas marciais e fanfarras em Tupã. Nosso amigo Zieg Fritz Nicolai Finder, popular Zieg, que passou essa ideia para nós e nós estamos colocando, protocolando aqui nessa casa e vamos trabalhar. Eu estive no decílio de 88 anos da cidade de Tupã e a gente lembrava um pouquinho quando a gente tinha aquelas bandas marciais. Mas podemos colocar aqui que essa indicação, o concurso, o ano ocorra na cidade do ano de 2018, a gente está se empenhando para que realmente isso possa acontecer. Mas lembrando um pouquinho que a importância da cidade turística possui aí um tipo de evento, terra de grandes músicos, reconhecido em todo o Brasil. Então, no passado, como eu disse, duas escolas tinham as melhores fanfarras e depois, tornando bandas marciais, sempre participando nos concursos promovidos pela TV Record, onde as apresentações eram feitas na Avenida 9 de Julho, com a participação das escolas Buarque de Macedo e Arthur Fernandes. Trazia o orgulho para a nossa cidade, ganhando troféu e apresentações magníficas com as suas devidas evoluções. Então, a gente, com esse concurso de bandas marciais e fanfarras, a gente pode brilhantar aqui para 2018 o nosso destile do 89 anos de Tupã. Então, vamos lutar. Obrigado, Zig, pela ideia. E vamos levar junto ao prefeito Ricardo Raimundo e também o Renato Gonzales. E aproveitando essa deixa do concurso de bandas, a gente está pedindo também, na indicação 906, o empenho ao nosso prefeito José Ricardo Raimundo e também agora ao secretário municipal de Educação, Mauro Guerra, Eduardo, que realmente possa, com esse concurso, os alunos das escolas vão ficar motivados com esse concurso e a gente pode reativar também a banda em cada escola. Já imaginou cada escola descendo a Avenida com a sua banda? Seria muito brilhante com essa indicação 904. Então, agradeço a todos os nobres pares por ter aprovado essa indicação 904. Agradeço também a indicação da população que chega até o vereador e o vereador é o canal aberto para chegar até o prefeito e ser a voz da população junto à prefeitura. E uma indicação aqui, a gente sabe, estou pedindo aí também ao prefeito José Ricardo Raimundo e ao nosso secretário de Planejamento, Renan Victor Pontelli, que deixo aqui também os nossos parabéns, está desenvolvendo um belo trabalho nessa secretaria. E peço aí o empenho também que possa ser instalado ali uma caçamba ecológica na vicinal São Gonçalo, ali no Adelino Quiqueto, conhecido como vicinal São Gonçalo. É incrível. Ali na vicinal São Gonçalo, é caminho por ser vida, caminho também por aterro sanitário e as pessoas jogam todo o lixo ali. Então, vamos colocar para educar, pelo menos as pessoas, já que têm preguiça de ir até o aterro sanitário, que pudesse colocar ali essa caçamba ecológica para que as pessoas pudessem depositar ali o seu lixo e não jogar ali. A gente tem uma mina ali e as pessoas estão jogando. Então, agradeço toda a população, todos os nobres pares que estão participando, vindo. É isso. Política pública é isso. É a participação do povo junto com o poder público. Obrigado. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito. Vereador Tiago Matias. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, os amigos da mesa, nobres pares, população que nos prestigia aqui na galeria, também através da TV Câmara e também na internet. Senhor presidente, venho aqui falar um pouco do nosso trabalho que vivemos fazendo ao longo das semanas. dá uma satisfação para a população de tudo o que a gente anda fazendo para aquilo que a gente foi eleito, que é trabalhar. Então, eu queria que mostrasse algumas fotos aí. Estivemos algumas semanas em Brasília em busca de recursos para Tupã e tem sido positivo. Na foto, vemos uma comitiva tupãense sendo recebida pelo nosso deputado federal, Fausto Pinato, vice-prefeito Caioque. e também o provedor da Santa Casa, nosso amigo, colega vereador Eduardo Chigueiro. Então, estivemos lá no gabinete do Fausto Pinato, onde o mesmo já designou R$ 100 mil para Tupã, que está nas contas de custeio na Santa Casa. O mesmo já se comprometeu a nos enviar mais R$ 100 mil em fevereiro, direcionando uma emenda para Tupã, também custeio, para ajudar na saúde, está aí o documento, do que já tem em Tupã. O nosso vice-prefeito também esteve junto conosco, estreitando os laços com o gabinete do nosso deputado, tem atendido aos prefeitos da região e tenho certeza que vai continuar atendendo a nossa cidade de Tupã. E também tem uma ótima surpresa, que o mesmo está direcionando uma verba de R$ 100 mil para ajudar no recapeamento das ruas da nossa cidade. Uma conquista em parceria com o nosso secretário de Relações Institucionais, Luda Gimenez, que esteve lá, e também o assessor direto do deputado, o nosso amigo João Paulo Mantovani. R$ 100 mil para recapeamento. Então, são cerca de quase R$ 300 mil, cerca de R$ 300 mil que o deputado Fausto Pinato vai destinar para Tupã. e não teve nenhum voto em Tupã. Então, se ele quer ter voto, tem que plantar. É assim que as coisas funcionam. Então, ele está plantando, espero que tenha voto ano que vem, mas isso não é a hora para falar aqui. Já está ajudando Tupã, é isso que importa. O que muitos já tiveram voto e não fizeram por onde. Também estivemos em São Paulo, no gabinete do deputado Carlão Pignatari, ele é deputado estadual, foi prefeito de Votuporanga, o melhor prefeito da história de Votuporanga, fez o Votuporanga dar um salto em desenvolvimento e qualidade. Tem um vídeo aí que eu gostaria de soltar, onde o mesmo vai estar direcionando uma ambulância nova para Tupã, junto ao governo do Estado. Por favor, o vídeo. Olá, pessoal de Tupã. Nós estamos aqui com o nosso deputado Carlão Pignatari, viemos pleitear aqui uma ambulância para a prefeitura de Tupã. Então, o Carlão vai dar uma palavrinha aqui, que a gente tem uma ótima notícia para Tupã. Pessoal, aqui eu estou com o vereador Tiago, da cidade de Tupã, e faço o compromisso com ele de colocar uma emenda parlamentar no governo de São Paulo, de R$ 100 mil, para a aquisição de uma nova ambulância para o município de Tupã. Parabéns. Continue sempre trabalhando e lutando pelas boas causas dessa querida cidade. Pessoal, estamos sempre aí. Vindo para São Paulo, indo para Brasília, em busca de recursos para Tupã. Fazer Tupã uma cidade melhor para todos. A gente agradece a atenção do deputado. E essa ambulância vai ajudar muito a prefeitura e o município de Tupã. Estamos juntos. Bom, está aí o compromisso do deputado. E esse é o nosso trabalho. Estamos sempre pleiteando conquistas para Tupã. Também encontrei com o deputado Ricardo Madalena lá. Trocamos uma palavrinha lá, Alexandre. Falou que você tem sempre estado em reunião com ele. Falou sobre essa reunião que teriam na CETESB. Você estaria lá. As portas estão sendo abertas para o município de Tupã. Me dá uma parte, vereador? Claro. Bom, queria dar seus parabéns, Vossa Excelência. E, assim, por justiça, e se complementar a esse meu discurso, que o prefeito Ricardo Raimundo foi comigo até a audiência também. Eu tenho certeza que a gente vai lutar por Tupã, para que Tupã seja uma cidade mais justa. Obrigado. Bom, parabenizar o trabalho. Tupã, cada vez mais com as portas abertas. Esse mandato, essa legislatura tem sido muito positiva. Os vereadores têm corrido atrás, têm contado sempre com a presença do prefeito. O prefeito não tem preguiça. Prefeito, exame para São Paulo, ele vai. Exame para Brasília, ele vai. Faz bate-volta, não é, Walter? Esteve com ele em Brasília. Ele vai para Brasília. Para mim é doidura, é loucura. Mas ele sai daqui, vai para Brasília e volta no mesmo dia. É incrível. Então, ele sempre está muito solícito, está trabalhando muito por Tupã, deixa de fazer as coisas dele na empresa dele e está correndo atrás de melhorias para Tupã. Então, parabenizar o trabalho aqui dos vereadores. É assim que funciona. Eu acho que nós, vereadores, aqui temos que manter sempre um diálogo, sempre uma lealdade. jamais um jogar baixo com o outro, porque cada um aqui tem o seu nicho político, cada um tem o seu segmento, a gente tem que tentar sempre ter um bom relacionamento entre os 15. Porque aqui a gente tem que ter uma união, porque se a gente não tiver uma união nem dentro da nossa própria casa de leis, como é que a gente vai estar em consonância com o executivo? Então, eu peço sempre para a gente estar sempre conversando, debatendo, a gente pode discordar, mas jamais jogar baixo um com o outro aqui. A gente tem sempre que estar unido, conversando, fazendo isso aqui, uma casa de leis, e é isso que a gente foi eleito. Então, parabenizar o trabalho de todos. Também quero falar sobre o Fórum Jovem, que aconteceu na semana passada. Tem as fotos aí, quero pedir por gentileza para estar passando. Fórum Jovem, realizado pela segunda vez em Tupã, parabenizar o nosso amigo Fernando Oliver, que montou toda a estrutura do fórum, juntamente com o Tiago Petenucci. Auxiliando, o pessoal da FACAT, o diretório acadêmico Avast, parabenizar os palestrantes, dentre eles o que abriu o fórum, que é o Delfino Golfeto, que é um dos donos da maior rede de franquias do Brasil. não cobrou nada pela sua palestra. É uma palestra que custa muito caro, e a gente conseguiu de graça. Parabéns, Oliver, de coração. Você tem feito um trabalho incrível com os jovens. Parabenizar o deputado federal Fausto Pinato, que nos ajudou, nos apoiou, porque isso tem custo, ele nos ajudou com o patrocínio. Então, parabenizar aqui, que mesmo de longe tem nos ajudado da maneira que pode, sempre nos atendido. Então, parabenizar também o Avast, o diretório acadêmico, que tem feito um grande trabalho com os jovens da faculdade FACAT. E é assim, a gente precisa cuidar dos jovens da nossa cidade. A semente está sendo plantada. Demora para colher os frutos, mas eu tenho certeza que, se a gente começar a cuidar das nossas sementes, cuidar das nossas raízes, a gente vai ter muitos frutos para a Tupã. Parabenizar a todos aqui. Estou sempre à disposição de todos. E parabenizar a todos os secretários que têm nos atendido, em especial o secretário Renan Pontelli. Estou precisando dele para ver umas ruas que estão em péssimo estado lá na Zona Leste. Ele está nos atendendo, está chegando material, amanhã vai estar conosco lá, andando nas ruas, conversando com a população, dando uma satisfação, porque esse serviço vai ser feito da melhor maneira, de uma maneira rápida e ágil. Então, parabenizar o nosso parceiro Renan Pontelli, todo secretariado, Moacir Monari, secretário de governo, sempre tem nos atendido, nos recebido muito bem no gabinete. Tem diálogo. É um governo diferente que a gente está vendo que está mantendo um diálogo com os vereadores. Basta querer. E como eles estão tentando sempre entrar em contato conosco e manter um bom diálogo, que, assim como eu falei, a gente tem que estar unido aqui para tentar fazer um trabalho diferente para a nossa cidade. A gente foi eleito para isso. Então, muito obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Se for necessário, eu volto na explicação pessoal. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Rúdine Monteiro. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres amigos vereadores, público que nos prestigia, telespectadores da TV Câmara, muito boa noite. Eu quero iniciar a minha fala mostrando e vendo a importância que é o parlamento. O parlamento é isso, é trabalhar pela comunidade, é trabalhar para aquilo que nós somos eleitos, para o povo. E isso é o que nós temos feito aqui. Eu vejo isso, o trabalho de cada um dos vereadores, que tem feito o seu trabalho de uma maneira sucinta, de uma maneira íntegra. E eu tenho a certeza que muitas conquistas virão para a nossa cidade de Tupã. Como essa que o nobre vereador Tiago acabou de anunciar do nosso partido, do PP. O Tiago, nobre vereador que iniciou agora a carreira política aqui no nosso município, nós indicamos, levamos ele junto com o Ribeirão, que é o coordenador regional do PP em nossa região. E nós conduzimos o Tiago até o nosso companheiro de partido, Fausto Pinato. E o Fausto Pinato, dinâmico como é, trabalhador como é, empenhado nas causas daqueles que realmente precisam, das cidades que realmente precisam, como o Tiago citou, o Fausto Pinato não teve um voto em Tupã. E, mesmo assim, tem se disponibilizado a ajudar ao nosso município de Tupã. E depois diz que nós, do PP, somos oposição. E o partido não, o partido tem trabalhado. Guilherme Mussi já trouxe muito para Tupã. Esse ano ele já trouxe também 350 mil reais. Acho que houve um equívoco do vereador Tiago, porque a verba vinda de 100 mil não é do Fausto, inclusive nós conversamos com ele, é do Guilherme Mussi, nós já entregamos para a Santa Casa, foi o Guilherme Mussi que entregou, que também é do PP, não importa. Eu só quis abrir esse adendo. Então, eles já enviaram para o Hospital São Francisco, já foi comprado o equipamento para a Santa Casa, desculpa, já foi comprado o equipamento, mas há aí um compromisso do deputado junto ao vereador Tiago para que traga mais para Tupã. E isso que é importante, é o trabalho de cada vereador, é o trabalho de cada um para buscar mais verbos para o nosso município. E nós conversamos até com o Fausto, porque houve aí, é do Fausto, é do Guilherme, é do PP. Não importa, é do PP. Mas a gente ficou em dúvida, porque veio o Guilherme entregar aqui na Santa Casa, e a gente ficou em dúvida, e o Fausto falou, desculpa, inclusive foi ao coordenador regional do PP, que é o Ribeirão, que foi perguntar, e ele disse, foi um equívoco, me desculpe, mas nós vamos trabalhar, sim, pelo município de Tupã, e isso é o que importa, que venham verbas para Tupã, seja essa, outra, outra, mas é importante contemplar o quanto o PP, seja através do Fausto Pinato ou do Guilherme Mussi, tem trabalhado para o nosso município de Tupã. Eu quero ressaltar aqui, senhor presidente, uma situação lamentável que ocorreu essa semana em uma das nossas creches. Uma criança que teve um momento, um súbito, e desmaiou, perdeu a respiração, e as tias, as ADIs, infelizmente, ali correndo, apavorada, nervosa, conseguiram ali reanimá-lo, mas depois ele voltou a desfalecer, um bebê de um ano e cinco meses, e pegaram a criança no colo, correndo, e levaram no postinho de saúde que é atrás, ali, o posto da Formosa, e correram ali com a criança no colo e o doutor João Natal, logo pegou a criança e já começou a cuidar ali da criança, e a criança voltou, e ali houve um momento muito difícil naquela creche, porque as tias, elas estão com várias salas ali cheias de criança, precisa-se mais de ADIs, mas eu quero especificar o que são ADIs, Auxiliares de Desenvolvimento Infantil, eu vou repetir, auxiliares, e as tias ali, naquele primeiro momento, apavorada, pegou a criança e fizeram certo, e aí, logo em seguida, o professor Mauro Guerra, secretário de Educação, começou a fazer cursos de primeiros socorros nas creches, e eu acho isso muito louvável, acho isso muito bom, acho que todo mundo tem que ter o curso de primeiros socorros, seja em que área que trabalhar, quando se mexe com a criança, com a família, então eu creio que isso seja importante, mas a pergunta é a seguinte, se a secretaria está proporcionando um curso de primeiros socorros, que eu acho importante, está atribuindo isso às ADIs, e aí, a secretaria deu cursos de primeiros socorros às creches, às tias da creche, estão dando-se, mas essa é a função da ADI, correr esse risco, e a pergunta que uma das tias da ADI fez, foi a seguinte, mas, e se acontecesse realmente alguma coisa com a criança? Vocês seriam responsabilizadas, nós seríamos responsabilizados? Sim, vocês já não são responsabilizados quando uma criança cai, quando ela se arranha, quando ela se machuca, já não diz que vocês são responsabilizadas? Se vocês não tivessem feito nada, seria omissão, mas, se tivesse acontecido alguma coisa, vocês seriam responsabilizados, sim, e agora as tias estão todas preocupadas, as ADIs estão todas preocupadas, e se acontece realmente alguma coisa mais grave, graças a Deus, essa criança voltou em si, mas, se vier a acontecer novamente? E aí, eu fui querer entender quais são as atribuições das ADIs, e eu peguei, porque muitas das ADIs são do concurso de 2009 e outras do concurso de 2013, e eu fui ver as atribuições das ADIs. Primeira coisa que eu encontro, se elas são auxiliares, elas são auxiliares de quem? Auxiliares de desenvolvimento infantil. Auxiliar. Quem as ADIs estão auxiliando? E aqui, nas atribuições do cargo, diz que elas deveriam estar apoiando as atividades pedagógicas. E aí, há um entendimento do secretário, pelo que nós já estamos sabendo, que no próximo ano terá os pedagogos lá nas creches. Aí, sim, as auxiliares terão ali a sua orientadora. Agora, a pergunta é, nesse momento e até hoje, as ADIs fazem medicamento para as crianças. Tem um armário enorme que fica com o nome das crianças lá, com cada um seu medicamento. Mas essa é a função da ADI? Essa é a função dessas tias que estão se responsabilizando em dar o medicamento para aquela criança? E se um dos remédios são trocados? O que vai ser dessas tias, dessas ADIs? Nós, como vereadores, estamos aqui para poder tentar melhorar e consertar aquilo que está errado. e foi constatado. Agora, nós não devemos esperar alguma coisa acontecer para depois nós procurarmos consertarmos. Se não é responsabilidade das ADIs e agora elas estão todas preocupadas, eu vou ser responsabilizada, agora está todo mundo com medo e as nossas crianças continuam nas mãos das tias. E a pergunta é a seguinte, qual será a atribuição? Nós estamos vendo e estão sendo debatidos esses cargos que estão sendo criados? Nós temos seis, sete creches hoje no município, será que nós não poderíamos ter um auxiliar de enfermagem em cada uma dessas creches? Isso sim é importante ser criado nessa casa. Nós estamos aí prestes a gastar três milhões de reais com cargos comissionados e gratificações? Será que não teríamos agora o momento ideal de criarmos cargos para termos pelo menos auxiliar de enfermagem em cada uma das creches? Em cada uma das creches, será que nós não precisávamos ter um auxiliar de enfermagem para poder se responsabilizar no momento como a criança está doente e dá o medicamento certo? Dá o medicamento certo para a criança? se acontecer alguma coisa ela já está pronta ali a recuperar a criança a resgatar a criança então fica aqui o nosso pedido nós estamos solicitando ao seu prefeito que reveja que se faça realmente se cumprir elas são apenas auxiliares o presidente lhe dará mais um minuto como eu sou o próximo vereador escrito te concedo mais três minutos ao todo quatro nós estamos solicitando apenas ao senhor prefeito que reveja isso não vamos deixar primeiros socorros é importante claro que é isso é muito bom mas também mais importante ainda é ter alguém responsável lá a pedagoga vai saber realmente medicar as crianças é atribuição dela é função dela cuidar dos remédios então fica aqui o nosso pedido ao senhor prefeito que mande a essa casa ou se tiver concurso aberto que chame esses auxiliares de enfermagem para poder estarem lá nas creches são nossas crianças nós estamos vendo realmente a dificuldade agora nós vamos criar cargos criar cargos e os mais importantes estamos deixando de lado então fica aqui o nosso pedido à administração nós puxamos nesse dia as despesas no portal da transparência até o exato momento são 101 milhões de reais que estão empenhados e pagos tem 96 milhões de reais nós estamos com déficit de 5 milhões se nós esperarmos até o final do ano que são mais dois meses tiver 2 milhões no caixa nós vamos ficar com déficit de 3 milhões está aqui portal da transparência tirado agora então vamos ver o que é de real importância e aí confirma realmente o que o senhor secretário Zopolato disse que o déficit será de 3 milhões então fica aqui o nosso adendo à prefeitura à administração ao executivo para que reveja essa situação que realmente envia esta casa para que seja criado cargos de relevância de importância não como mestre de cerimônia não como serviço da república não como gestor de secretarias que seja criado realmente cargos de importância ter um auxiliar de enfermagem nas nossas creches é de suma importância para que não aconteça o que quer que seja com as nossas crianças então nós estamos solicitando à prefeitura ao executivo que reveja essa situação nós vemos que as coisas não estão fáceis e vamos proporcionar 3 milhões de despesas nós vimos no jornal de hoje o secretário do meio ambiente dizendo que não vai fazer o mutirão tão divulgado pelos nobres vereadores aqui porque não tem equipamentos de EPIs para ser feito não tem caminhões para ser feito não tem para ser feito e nós vamos gastar dinheiro com coisas desnecessárias está aqui foi o próprio secretário os cargos que foram criados cinco cargos para a residência terapêutica comissionado já é inquérito civil que a promotoria abriu então vamos rever eu peço eu peço ao executivo para que reveja para que haja realmente aquilo que se é necessário porque realmente nós estamos aqui para ver o que é necessário em auxiliar de enfermagem nas creches é de suma importância fica aqui o nosso pedido até porque nós estamos aí ouvindo os burburinhos que vai ter recesso a população continua pagando e vai se fechar e a população continua pagando então fica aqui o nosso adendo para que realmente o executivo possa rever essa situação era isso senhor presidente depois eu retorno solicito ao secretário que chame o próximo vereador escrito vereador Paulo Henrique Andrade o excelência terá até 10 minutos até 6 minutos agora mudou de novo 7 minutos obrigado obrigado presidente novos vereadores aqui presentes população que nos prestigia imprensa que vem aqui acompanhar nossos trabalhos a gente agradece mais uma vez a presença de todos o que me traz aqui é falar um pouquinho da moção que fiz aqui para o Modena e para o Silmário pró-reitor e reitor do Instituto Federal aqui na nossa cidade através do trabalho deles e dos deputados conseguiram conseguir que seja votado uma emenda de 100 milhões para o Instituto Federal aqui da nossa cidade não é fácil quem sabe que isso pode sofrer alguns ajustes ao longo do tempo mas que é fundamental esses 100 milhões para o Instituto Federal vamos levar em mãos isso para o próprio reitor e o pró-reitor falando da importância que vai ser se nós transformarmos o nosso campus pleno campos avançados em campos plenos já fomos pessoalmente eu, Walter e o Ricardo junto com o próprio Rudine e o coordenador do PP Ribeirão também falar com o ministro provavelmente nós vamos fazer mais uma reunião conto com a presença de todos os nobres vereadores aqui para que falem com seus deputados expliquem a importância que é esse campus pleno para Tupã estamos falando aí de mais de 750 mil de investimentos em professores a mais por mês na nossa cidade chegar a quase 5 mil alunos e realmente transformar a nossa cidade em relação à educação como um todo acho que é um ensino de qualidade um ensino barato e é um ensino que nós devemos realmente moldar para ser um exemplo na nossa cidade estou levantando alguns números mas das 100 melhores escolas hoje 70 são do Instituto Federal ou seja é um belo trabalho que faz e eles estão fazendo aqui na nossa cidade acho que é nobre a gente relembrar isso e mais uma vez agradecer ao Silmário e ao Modena pelo trabalho e o excelente trabalho que eles vêm fazendo à frente do Instituto Federal falar também da reunião que nós tivemos hoje com o prefeito junto com alguns vereadores junto com o Borracha presidente do sindicato nós fizemos alguns questionamentos mais alguns questionamentos e terminamos de fazer umas perguntas agora no período da tarde estou alinhando ainda com o presidente se a gente consegue fazer isso através de um requerimento para ficar realmente formal as questões para que tenhamos o respaldo e todas as questões respondidas para que sabemos realmente qual vai ser o impacto e se realmente a prefeitura vai poder arcar com esses cargos concordo com o pastor Rudinei que temos hoje um déficit muito grande nas próprias secretarias quando você pergunta para qualquer secretário hoje como está a sua situação dentro do trabalho do dia a dia o que a gente escuta é que realmente está escasso o dinheiro porque realmente a prefeitura herdou algumas despesas do ano passado e precisa quitar agora será que já é tempo de contratar pessoas novas e de criar novas secretarias será que é esse o remédio que a cidade quer será que foi dessa forma que a população escolheu o Ricardo para ser o nosso líder e representar a gente no dia a dia no executivo eu acho que não eu que estou escutado aqui até comento com alguns vereadores a população como um todo não concorda com essas criações desses cargos comissionados e com essas novas secretarias acho que temos que dar todo o respaldo para o prefeito e também falar não às vezes quando a gente não concordar com a decisão dele isso não quer dizer ser oposição escuto aí muito vereador querendo falar que é oposição ou situação mas falar não para as pessoas não quer dizer que você não goste dela ou que você queira o mal dela pelo contrário eu acho que criar secretaria por criar acho que esse é o mal se você não tem dinheiro para comprar IPI numa secretaria do meio ambiente para poder fazer um mutirão para poder trabalhar para que criar uma nova secretaria só para falar que tem só para fazer bonito acho que o prefeito com o discurso que ele falou em campanha em nenhum momento ele falou em criar novas secretarias ou criar mais secretarias sempre falou de valorizar o funcionário público e esses são alguns questionamentos que nós fazemos para o prefeito para saber os treinamentos que estão sendo feitos para os funcionários públicos entender realmente se há um plano de carreira e se esse plano de carreira realmente é o melhor se há realmente um engajamento para motivar os funcionários públicos para que eles desempenhem a função na ponta não fazemos isso para ganhar voto não fazemos isso para ficar bonito ou ser oposição ao prefeito mas sim por preocupação e principalmente capitão quando nós vendemos isso na campanha e eu escutei um nobre vereador aqui falando que nós plantamos aquilo que colhemos o Ricardo plantou isso na campanha dele não só ele como alguns outros vereadores aqui também plantaram que queriam uma renovação uma mudança uma forma de administrar diferente a nossa cidade que nós não queríamos mais do mesmo nós não queríamos mais os antigos governantes que estavam aqui que defendiam criações de cargos comissionados que defendiam criações de secretaria que defendiam a velha política e agora com 10 meses é esse o recado que nós vamos dar para a população é esse o recado que eu vou dar para os eleitores que quando eu ia pedir voto falava ó votem quem você quiser mas fica à vontade se você está não está contente com o que está aí e quer mudar e quer realmente ter algo novo dê chance para quem está querendo fazer algo diferente mas nós não fazemos coisas diferentes da mesma forma o nobre presidente fala aqui só quem tem opinião muda isso é verdade mas só doido viu presidente que faz as mesmas coisas do mesmo jeito da mesma forma e espera resultados diferentes e isso graças a Deus nós não somos esperar resultados diferentes de alguém que prometeu isso em campanha falou que ia fazer diferente não fez me assusta por isso por isso que estou cobrando do prefeito uma posição e uma posição dura mesmo questionando e às vezes até sendo mal interpretado às vezes por algum outro vereador que acha que nós estamos fazendo isso para ganhar tempo ou para atrapalhar não é para realmente discutir o projeto com o tempo e com subsídios porque o que foi falado e aventado nobre colega seu tempo já terminou mas se apresentará mais um minuto para a vossa excelência concluir vossa excelência terão quatro minutos muito obrigado meu presidente então novamente voltando a falar para não perder o raciocínio nós não somos contra nós não queremos o mal nunca quis o mal do prefeito nunca subi nessa tribuna aqui falando que ele não era homem suficiente para governar essa cidade que ele não tinha que ele tinha que sair da cadeira para administrar pelo contrário todas as vezes que eu tenho alguma coisa que eu não concordo eu vou lá no gabinete dele e falo na cara dele para ele para os assessores porque é assim que nós vamos resolver os problemas não estou mudando aqui porque deixei de ganhar uma secretaria ou um cargo ou deixei de concordar com o que o prefeito faz ou deixa de fazer pelo contrário acho que o Ricardo veio acertando mas na hora que ele começa a mudar a forma de pensar e criar cargos e novas secretarias quando ele falava lá atrás que ele era contra ah, me enganei isso não é simples não é como eu me enganar de colocar uma roupa ou esquecer o aniversário de um amigo não é isso aí não é coisa simples não viu vereadores isso daí tem um custo tá é o custo de você prometer uma coisa e o que eu acredito e falo para todo mundo que o que político tem é a palavra é a promessa em campanha chegar agora e simplesmente achar que criar novas secretarias criar novos cargos é simplesmente ah, mudou de opinião não me desculpa mas nesse caso você sempre oposição ao prefeito nobre vereador me dá uma parte claro eu estou ouvindo atentamente as suas explanações e eu também estou pensando que eu vejo muita reclamação por falta de remédios no posto de saúde a farmácia não tem remédio está faltando muitos remédios remédio para hipertensão Losartan não tem muitos lugares da cidade estão escuros pontes caídas tem uma ponte que eu conheço ali da ponte do Cavacame já faz ano que está caída o pessoal dali nos quais suas produções tem que dar a volta para Juliana andar 15 quilômetros a mais e não tem dinheiro para consertar a ponte também então tem que repensar tudo isso aí vereador Ninha agradeço a participação é perguntar para a população vocês preferem 39 cargos ou vocês preferem quase 200 mil por mês a mais para você investir na cidade investir na cidade tem vereador preocupado de ir para São Paulo para Brasília eu acho que isso é louvável mas 200 mil a mais nessa cidade daria para recapiar bastante rua daria para comprar bastante remédio se tem dinheiro para criar cargo por que não tem dinheiro para concluir as obras o prefeito hoje tem dinheiro para contrapartida de todas as obras tem tem vereadoras que são a favor da criação desses cargos é uma pergunta que eu faço para vocês o prefeito hoje tem dinheiro para dar contrapartida de todas as obras que estão paradas nessa cidade o presidente que conversa mais com o prefeito provavelmente ele deve estar te mandando algum whatsapp então já cobra dele fazendo um favor se ele tem esses dinheiros porque ele falou para mim que não tinha as vezes como as coisas as vezes vão muito rápido as vezes as informações chegam numa velocidade que o que era déficit de 3 milhões vai se transformar num superávit e o que era o que era errado agora é certo o que é bom agora é ruim realmente me preocupa uma casa onde em menos de 10 meses nós já tenhamos pessoas mudando de opinião com tanta velocidade e facilidade concordo com o Charles em gênero número grau viu Charles as opiniões não podem mudar dessa forma simplesmente porque nós vamos ganhar uma secretaria ou um cargo obrigado presidente volta a palavra a palavra está próximo vereador escrito o senhor tem exatamente 7 minutos o senhor Obrigado.